Quando o Chevrolet Classic era o campeão de vendas e também a grande novidade nos lançamentos do segmento automotivo. Vale a pena ver novamente. A Chevrolet está comemorando a conquista de mais de um milhão de unidades comercializadas do Classic. Um dos sedãs mais vendidos na história do Brasil, só atrás do Volkswagen Fusca e do Chevrolet Chevette. O Classic 2011 recebeu novos faróis, para-choques mais envolventes e um capô com um novo visual. A grade dianteira recebeu uma barra cromada que tem como destaque a gravata Chevrolet, reforçando o DNA da marca. Na traseira recebeu novas lanternas, agora maiores, mais sofisticadas e que avançam sobre a tampa do porta-malas com um novo logo da Chevrolet. Equipado com motor 1.0 Flex Power VH-CE, com 78 cavalos de potência quando abastecido com álcool. O Chevrolet Classic 2011 tem ótimas marcas de economia de combustível e desempenho. Com tanque cheio consegue rodar mais de 900 quilômetros.